E aí pessoal, eu estou aqui na casa da família Bach, a família da luta e do ódio mortal. Como vocês podem perceber, deixa eu ver, desculpa filha, não tô olhando pra tua cara. Ah, picuça, eu odeio essas casas gigantescas por causa de... Ai, ó, 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 a fulanita aqui, a Charlotte tá aqui cortando o pepino, pepino não, pimentão. Picuça, que ódio mortal, ó lá, ó, e tá no lugar certo, entendeu? Tá no lugar certo, tá? Ai, não! Ok, por favor, fica na câmera, tá filho? Ela tá aqui fazendo uma comida, o Charles tá indo ao banheiro, pelo jeito, ó, que bom. A câmera aqui tá um pouco mais estável, mas não muito. Ai, gente, é porque esse terreno é horrível. Por que eu fui escolher essa picuça dessa casa? Querem ver a casa? Enquanto eles não fazem nada? Ah, não, eles têm que arranjar emprega. Emprega não, empregou, empregou, empregou. Gente, falando em emprego, muito obrigada pela recepção super querida e simpática que vocês... Não, você não vai comer nada lá. Turma, acabou de fazer comida. O ódio é tão grande que ele não quer nem comer a comida que ela fez. Pra vocês verem. A comida tá ali, ó. Ah, Charles, come on, né, quem tá pagando isso aí, só eu, filho. Você tá achando que isso aqui é tudo teu? Não é meu, é meu mother load. Olha que incrível, eu fiz mother load. Ao invés de eu tirar dinheiro da minha família, eu dei dinheiro, gente. Começou, boazinha. Ela até realizou o desejo da vida dela. Ficar rica, milionária. O Charles não vai... Ai, perfeito, gente. Então, eu tava pensando comigo mesmo no ônibus, voltando e indo do trabalho, não sei. Que eu não vou fazer nem militar, gente. Chega de militar na minha vida. Eu quero aceitar a carreira de esporte profissional pra você. E ele quer agora fazer... Não, não vai ser amavado com a sua irmã. Olha lá, tá triste por causa do pai dele que morreu, gente. Olha lá, ó. A dona Dory Back e o senhor Zane Back tinham o Charles e a Charlotte e eles morreram. Morreram ontem. Foi muito triste. Vem aqui arranjar emprego também, filha. Não chora, não chora. Agora, ele pensou na mãe, na irmã dele e falou... Pai, você me deixou aqui com essa pesteada. Por enquanto, eles não brigaram nenhuma vez, tá? Nossa, por que que tá preto ali? Por que que mudou a... Você tá com fome? Desce e come. Mas come a comida que a tua mãe e irmã fez. Vai lá. Vamos ver, vamos ver. Passando um pelo outro. Ó, ó. Vocês querem ver como é que eles estão? Cadê como é que eles estão? Aqui, ó. Inimiga, mortal. Filha, por favor, bendita. Vamos colaborar. Você tá vendo que eu tô com gripe? Que meus olhos estão doendo de ficar olhando essa tela. Não tô afim. Carreira, vamos ver o que que tem. Não, esse aí é do seu irmão. Culinária. Esqueci que ela é... Ah, ela é solitária. Ela gosta de sentar. Jornalismo é bom. Ela podia ser escritora, mas já tive muito escritora também. Jornalista, vocês nunca viram ninguém jornalista nas minhas séries. Fora eu. Não. Eu só sou jornalista de nome, tá? Vamos abaixar isso aqui. De nome e vírgula. De diploma. Senta. Usa o banheiro. Tá? Ah, então. Muito obrigada pela super recepção. Aqui a caminha dela. Olha, pessoal. A casa que eu ia mostrar. Pela recepção a Dália, viu? Eu fiquei super feliz por ela. Ela ficou super feliz. Eu achei que vocês iam odiar tudo. Eu tava morrendo de medo. Mãe, você sabe como é que é, né? Vocês têm também. Todo mundo. Graças a Deus, né? Fiquei com medo. Falei, ah, meu Deus, eles vão odiar tudo. Ela gravou tudo de longe, assim, ó. A Dália, acho que se deixasse ela, ela falava. Então, pessoal, eles estão lá na casa. Eu imagino que agora essa daqui tá tomando banho e esse aqui tá na cadeira, tá? Pô, meu Deus, olha, ela não jura. Mas que bom que vocês foram super simpáticos, né? Né, Charles? O que você vai fazer, filho? Vai dormir amanhã é teu primeiro dia de trabalho, não é não? Aí, 18 horas? Que porcaria. Tá, pode arranjar uma namorada. Procura uma namorada. Não, jogar não. Vamos colocar lá no Badoo o nosso perfil. Vai lá. Então, vocês foram muito queridos, tá? Eu agradeço. Nossa, ele é gato pra caralho. É atlético, atlético com certeza. Paranaense. Não, não. Paranaense. É. Não, por que guardou no bolso? Eu quero... Eu quero ver os perfis. Aqui, eu quero ver os perfis. Vai lá, veja os perfis. A turma foi dormir, porque a turma começa mais cedo, né? Trabalhar. Começa em 10 horas, ó. Tá dormindo já. E ela vai ter que melhorar a escrita. Então, quando ela acordar... Ai, ai. Quantas moças bonitas. Casada? Gente, familiar. Ai, só que ela é flertadora. Putz, isso aqui, gente, dá problema. Porque eles flertam mesmo, mesmo que eles não estejam afim da pessoa. Ai, porque você é gato. Essa mulher mora na frente da minha casa, eu conheço ela. Por que ela tá aqui? Ela é casada. Que filha da mãe. É snob igual a irmã dele, não. Ai, uma fantasminha, camarada. Não, mas ela não gosta de criança. Ela tem que gostar de criança. Desculpa. Ah, gente, é essa daqui. Essa é a minha futura esposa. Manda mensagem. Eu vou olhar mais um pouquinho, mas eu tô sentindo que é ela, minha futura esposa. Essa fulana... Cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Pensando num carrão, né? Não vou comprar uma Ferrari pra você, não, porque eu já falei que esse dinheiro é meu. A Motherload é minha. É... Monte... Burro. Venha olhar os... Gente, como eu não gosto de gente que não me obedece. Para de chorar por causa do teu pai. Já passou. Foi ontem. Vai lá. Então, ai, gente. Que dó de matar a paz das pessoas. Uh, Florita. Ai, meu tio namora uma floriza. Ai, meu Deus, meu tio. Não. Por que põe o perfil no Badoo, filha, se você não vai... Eu gosto de nadar, gente. Tem piscina. Ela tem cara de ser meio velha. Não sei. Essa aqui tá interessante. A Lopita... Puma, Lopita. Lopita. Não. Se não, não. É, véinha. Rini. Rini. Ah, ela é criança. É. Manda uma mensagem. Só que volta a olhar. Eu quero ver outras pessoas. Vou deixar dois aqui, grudados. Daí ele volta. Volta. Aê, garoto. Então, nós estávamos na Lopita. Na Rini. Será que ela tem o nome? Rei. 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 Não sei. Deixa eu ver quem mais tem. Só para eu. Margarita. Ai, gente. Eu gostei tanto dela. Eu achei ela linda. Mas o problema é esse negócio de eu não gostar de criança. Eu vou mandar para a Ria. Jora, não precisa olhar de novo, não. E já para ver se tem. Se tem mensagem. Vamos ver. Não. Eu já tinha falado. E essa aqui? Qual era o problema dela? Nenhum, né? Manda mensagem. Mas eu gostei mais daquela... Até para checar. Não tem mensagens. Agora vamos tomar banho, galera? Vamos desligar isso aqui. Cadê? Ah, eu falei que eu estava mostrando a casa. Então, aqui é a parte de baixo da casa. Tá? Vocês viram? Pode fazer um xixi aqui enquanto eu estou mostrando aqui. Aqui é para o carro que não tem. Não tem. Tem sim. Está aqui, ó. Ele tem um Tofunda Wagon. Hã? Cadê a Tofunda? Sumiu, gente. Eu juro que eu tinha. Está estacionado em algum lugar? Não está. Tá, eu tenho dinheiro. Eu compro. Aqui é uma salinha de jogos e ginástica. Meio BBB, né? Não, para de chorar, filho. Vocês viram que ela não chorou nenhuma vez? Ela não está nem aí para os pais dela. Aqui é o quarto dele, ó. O quarto dele fica no último andar porque ele está podendo, né? Porque ele é atleta. Ele pode ficar andando mais. E eu gostei do quarto dele também. Acende as luzes da esperança. Eu quero todas as luzes acesas. Todas as luzes. Ai, gente. Que luzinha porcaria. Vamos para o By the Bug? By the Bug. By the Bug. É aqui. Eu gosto dessa. Ó. Ó a diferença, tá? Só que eu vou pôr bastante mesmo. Porque eu gosto de me empolgar na numeração. Luminação. Ó a diferença. Por isso que eu digo, gente. By the Bug all the way, tá? Sempre. 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 Vou pôr uma aqui. Ilumina tanto isso aqui que você nem precisa. Ó. Tudo. Vou pôr tudo errado. Que eu estou com preguiça de pôr isso aqui também. Pô. Eu pensei que a casa já vinha perfeita, né? Ó. Vai pôr. Ó que coisa linda. Vocês não vão ver, né? Ninguém vai ver. Pronto. Jóia. Ficou jóia. É. Vamos lá. Eu sou perfeccionista, mas eu estou tentando não lutar. Porque eu ouvi hoje um menino falando num vídeo no YouTube que ser perfeccionista é um defeito. Então, não vou ficar medindo. Porque normalmente eu meço, tá? Eu fico assim, ó. Um quadradinho, pula um. Um quadradinho, pula um. É esse problema. Gente, a gente só olhou pro Charles até agora. O que vocês acharam do Charles? Vamos, vamos invadir a privacidade. F9 e F9. Meu Deus. Meu Senhor. Ai, gente. A minha vida tá tão engraçada. Eu queria tanto poder contar pra vocês. Ai, gente. Ele é tão carinha de romântico. Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada. Posso casar com ele? Ele precisa casar aqui. Eu preciso ter conto 150. Eu não posso dar 450, filho. A não ser que a gente faça uma inseminação artificial ou não. Aquele negócio que você pode engravidar de vários ao mesmo tempo. Fertilização in vitro. Beleza. Dorme. Dorme que amanhã a tua irmã vai acordar e vai praticar a escrita. Charlotte está acordando. Esse nome Charlotte me lembra tanto, tanto, tanto a Revenge. Uou! Nossa, eu que dei pra ela esses peitos desse tamanho? Por que eles só choram pelo pai e não pela mãe, gente? O que eles tinham contra a véia? Vem aqui, filha, jogar um pouquinho de computador. E depois nós vamos... Depois de se animar um pouquinho, vai praticar a escrita, tá? E me tunas, pratica a escrita. Será que ganha... E já ir escrevendo livro, compensa? Ah, gente, vocês querem ver os mortos? Olha aqui. Papai Zane, Mamãe Dory. Tá? Estão aqui fora. Olha que bonitinho que eu fiz um memorial pra eles aqui. É... Cadê? Sumiu. Filha? Ó. E ela, gente? Vamos fazer um perfil pra ela? No Badu? É... Ah, eu já fui... Já fez? Tá, para, para. Para de graça. Não, não. Mas eu mandei você checar o perfil, Monte. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu fiz pra ela, cara? Quando? Vocês me viram? Eu tô com problema na câmera. Opa, vamos ver. Uh, Tari, que nome que eu quero. A Cone. Ai, gente, olha. Ah, Clare deve ser marida desse Edward. Rajan. É carismático. É schmoozer. Pô, cara, ele é uma boa, hein? Só que volta a olhar. Eu quero ver o resto também. Tá? Manda a mensagem e continua. Isso. Mateu. Tá bem ajeitado. Sabe que ele tem namorada? Não, mas, gente, por que postar perfil aqui? Se você tem namorada, cara. Ou pelo menos coloca que você só que tá procurando uma amizade. Né? Tinha que tá aqui, ó. Procura amizade. Né? Sincera. Tariq. Lincoln. Se ele fosse mais novo, rolava. Mateu, eu já mandei, né? E Teodor? Teodor, hein? Teodor, muito bom. Gostei dele também. Nossa, eu tô achando que tem mais homem legal do que mulher. Tava no Teodor. Ah, tá. Mas daí tem o... Esse aqui, com certeza, é marido dela. Da Clara. Uh. Aqui ele tá bonito. Só que tá escrito que ele é more to love. E eu nem ganhei nada. Tchau, filha. Vai trabalhar. Ai, não. Todo mundo chorando por causa do pai. Vai, 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 vai. O que você tá com essa cara de... Songa, mão. Ai, eu não consigo olhar. Ai, que fofa. Olha que horrorosa. Coitada. Ela parece mais... Ah, tá. Porque ela é meio que... Entregadora de jornal, né? Ela não tá como jornalista mesmo. Olha a cara de tristeza. Tem que ficar virando... Putz, eu dei esses peitos desse tamanho pra ela? Olha a cara, gente. Ela tá triste. É o pai dela. Passou pelo memorial que eu fiz. Que coisa linda. Olha que bom que ela sobe aqui pelo morro mesmo. E foi. Foi. Tá indo. E o irmão dela... Tá quase acordando. Quando acordar, vai comer. E vai praticar. Eu tenho como praticar esportes? Ah, não. Ah, bom. Sei que hoje era feriado. Falei, pô. Calma aí, filha. Acabei de chegar nessa cidade. E depois vamos praticar uma... Uma esteira. Oh, não, 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 não. Conhecer amigos. Conhecer amigos. Ei, vai lá conhecer os amigos. O que ela quer? Olha, ela quer fazer a amizade com aquela Persephone lá. Que tá querendo arranjar macho. Opa, homem. Amigo. No Badu, hein? Não gostei. Ela é casada. Galera. Eu vou ficando por aqui. Ai, eu sei se vocês vão matar. Porque nós não temos que casar. Mas a gente já viu ele tomando banho. Gatão. Pra caramba. Já vimos a fulanita e ele arranjar um emprego. Ela quer trocar de emprego. Não. Todo mundo chorando por causa do pai deles que morreu. Né? Mas a vida continua. E sendo assim, nós também continuamos. Vamos atrás de namorada. No próximo episódio, namorado pra todo mundo, né? Tem essa de ficar esperando muito, não. A gente tem que tomar uma decisão meio rápido. Porque nós só podemos começar a trabalhar no relacionamento deles depois que os dois tiverem namorado e namorada. Tá? Eu não posso fazer os dois interagirem positivamente enquanto os dois não estiverem namorando. O que vai acontecer no próximo episódio, vocês sabem que eu sou uma ótima namoradeira, né? Não. Uma ótima matchmaker. Como é que é o nome daquilo? Casamenteiro. Muito obrigada novamente pela recepção à série, que eu vi que muita gente gostou e tal. Que legal. E também ao primeiro vídeo da Dália. Quem sabe? Quem sabe eu faço outro com a Dália aí um dia desses, tá? Eu tô postando esse vídeo no dia errado, mas essa série vai ser sempre às segundas e... Quintas? Segundas e quintas. É que o Deixados Pra Trás deu pobreminha ontem, tá? Ai, que cocô. Quero filmar bem a cara dele. Gente, a gente se vê em breve. Abraço.